Live Mundial FM Ok Quantos anos você tem? Tenho 26 26 anos Você não gosta de rotina, né? Você não suporta ficar no meio, sabe assim, viver todo dia as mesmas coisas Você está sempre procurando inovar, mudar, você gosta de viajar, você gosta de estar sempre cheio de pessoas à sua volta Você é uma pessoa que Deus colocou na terra para ajudar as pessoas Você tem um dom na palavra, viu? Cuidado aí com o que você anda decretando, porque você tem o dom da palavra Você fala, depois você vê cumprir o que você fala Então não fale nada negativo, David Ô Mari, eu estou gostando de uma guria, ela se chama Bruna Echerte Mendonça Sim Dia 14 de agosto de 1998 Vai dar certo? Eu vejo na sua vida uma moça bem branquinha, viu, David? Ela é bem clarinha, ela tem o cabelo meio loirinho, cachadinho Ela é bem clarinha Ela até se parece com você, né? É verdade, mas eu acho que não... Não, quer dizer, vai dar certo então? Vai dar certo, só você controlar esse seu lado dominador, porque você é muito dominador Você gosta assim de controlar tudo e todos Assim, não é que... isso não é... chega a ser uma coisa assim negativa porque você sofre E quem está ao teu lado não quer passar por isso, porque você olha no celular, se toca o celular Você é daquele que gosta de ver para quem que está ligando, aonde está indo Isso não é bom para você, porque isso desencadeia uma ansiedade em você e acaba com seus relacionamentos É uma possessividade, né? É, você tem que ter mais calma, mais tranquilidade, deixar fluir, vai dar certo aonde tem que dar certo As pessoas entram nas nossas vidas e ficam no tempo certo, tá? Ô Mari, uma última perguntinha sobre trabalho que eu estou desempregado, vou conseguir alguma coisa em seguida? Breve, você vai começar a trabalhar Você trabalhava com o que antes? Era no shopping? Com política, não, era com política É porque eu vejo você num lugar que tem muita gente, muita gente É? E vai dar certo sim, você vai em breve estar trabalhando, tá bom? Tá bom então Um beijo no seu coração e parabéns aí pelo amor, viu? Ah, que legal, chegou, né? Chegou Beijo E agora eu vou falar com a minha ouvinte, tem ouvinte na linha, Jean? Alô? Eu aqui Com quem eu falo? Com Liliana Oi, Lili, tudo bem? Tudo bem, você? Eu estou ótima, graças a Deus Fala para mim o dia que você nasceu, quantos anos você tem? 4 do 11 de 58, 62 Nossa, você sempre foi uma mulher muito forte, uma mulher determinada Uma mulher que jamais deixou a peteca cair Verdade Mas sempre carregou o peso familiar Sempre foi aquela mulher determinada que resolviu o problema de todo mundo Sabe? E Deus mostra assim para mim, Lili Você passando por uma fase no trabalho O que que você fazia? Eu passando uma fase no trabalho? Como assim? No seu trabalho, o que que você fazia no passado? Eu manicure Você gostava? Gosto Não, mas você está lá no passado, Lili Não é coisa de hoje Não sei O que que aconteceu? Não sei É, aparece assim para mim, você trabalhando num lugar Onde você Na verdade, tudo que você faz, você lidera Parece que você é a dona do negócio, né? É, eu Por esse lado é verdade É incrível, é incrível Você tem essa rica sabedoria de estar sempre inovando tudo E você é muito limpa, você é determinada Você não deixa ninguém reclamar do teu trabalho Isso é incrível, tá? Mas às vezes você se cobra demais, né? Mas teve algo que aconteceu no seu trabalho lá no passado Que você ficou chateada? O que que foi? Ai, Fiana, faz pergunta difícil Eu hoje eu estou de boa Mas é hoje Não, eu estou vendo Ou não Isso já faz parte De algo que aconteceu lá no passado O que que foi? Era um lugar que você trabalhava Que você se chateou O que que foi? É, pode ser, né? Porque tem sempre uns contratempos na vida, né? Mas nada assim que eu lembre O que foi, o que é Eu quero saber mais É do meu hoje Bom, do seu hoje? É isso que eu falo Às vezes, Lili A gente precisa se desconectar de passado Pra que o hoje seja aberto Pra que o seu hoje seja portais aberto Pra que venham acontecimentos felizes Eu quero saber da minha vida amorosa hoje A minha relação com o trabalho Eu estou bem Tá Posso te falar uma coisa? Fala Quem é uma pessoa que passou na sua vida E eu vejo essa pessoa, Lili Muito É... Ele gosta de você, tá? Ele ainda gosta de você Mas faz parte do passado Eu sei quem é Ele te ama ainda Ele tá com uma pessoa Mas ele te ama Quem é? Ai Só se for um ex Que eu... Ai, eu não sei o que dizer Porque passei por alguns namoros Enfim Essa pessoa ainda gosta de você Acho que ficou uma coisa mal resolvida Entre vocês duas Hum Tá Então precisa resolucionar isso mentalmente Liberar essa pessoa Entendi Tá No seu hoje Quem é essa pessoa que eu estou vendo, Lili? Ah Só se foi O que? Um ex que tá nos Estados Unidos Eu sinto que ainda tem alguma coisa Mas... Uhum Tá longe Pensa nele Tá, mas tá Tá longe de perto Porque quando ele pensa em você Com dor Com tristeza Com saudade Pensando naquilo que não deu certo Ele acaba bloqueando o seu futuro amoroso E eu vejo outra pessoa na sua vida E você pode descrever como é que é Mais ou menos essa pessoa? Eu vejo um homem mais novo que você Ixi, cruz credo, sei quem é Ah, mas ele é mais jovem Mas é uma pessoa, Lili Que às vezes você é muito Você é muito teimosa Você é muito persistente Quando você põe uma coisa na sua cabeça É aquilo Porque você é impulsiva demais Você gosta Quando você gosta, você gosta Quando você não quer, você não quer Mas essa pessoa É... Ele... Ele vai chegar na tua vida Ele é dois anos só mais novo que você Mas é uma pessoa de cabeça Uma pessoa que tem uma... Uma espiritualidade boa Ele... Ele é aquela pessoa que apoia Sabe? Nossa... Se é que eu estou pensando Eu não quero nem pintado de ouro Não, não é Você não conhece essa pessoa, Lili Ah, bom Eu estou dizendo que essa pessoa Vai chegar na sua vida Ah, tá Agora entendi Agora, tem uma pessoa que eu vejo Que... Que pode, assim, acontecer algo Que vai Mas não é pra sempre Não fica achando que vai ser A pessoa da sua vida Tá? Tá bom? Tá bom, então Vamos aguardar Tá, um beijo Tchau Tchau Alô? Oi, Marido Boa tarde Boa tarde Tudo bem? Tudo ótimo Melhor agora Fala o dia que você nasceu Quantos anos você tem? 27 do 3 de setembro e nove 42 anos 42 anos? Isso Tá ok Nossa, tem algo atravessado Assim na sua garganta Porque você... É como se você tivesse engolido sapo Sabe quando você está chateada Engole sapo? Sim Põe isso pra fora Porque só você sofre Quem errou com você Tá de boa Tá nem aí Nem sente que fez mal pra você Tá? Você quer consertar tudo Você é aquela pessoa que quer colocar Tudo no lugar Tudo É... 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 No seu indivíduo lugar Mas você É... Acaba ficando sozinha Entendeu? Dentro da sua redoma Isso não é bom pra você Qual é o seu nome? Vanessa Vanessa? Isso Então, Vanessa É isso Eu vejo que você tem algo... Quantos anos você tem? 42 42 O que você faz de trabalho? Eu vejo você... Eu tô desempregada agora Eu vejo você num lugar, Vanessa É... Parece um prédio E eu vejo você trabalhando nesse lugar Ah, então significa que eu vou arrumar Alguma coisa logo? Com certeza, tá? Ai, amém Desprenda do velho Desprenda do que aconteceu no outro trabalho Onde você não foi reconhecida E abra pro novo Porque tem coisa boa vindo aí Ai, que bom, Mari Tá? Você vai ficar muito feliz E agora, em setembro Eu já vejo você trabalhando Ai, que boa, Natícia Tá? Tá E... Mari E esse sofrimento vem de família, Vanessa? Acho que não O que que é? Não sei Eu acho que é mais relacionado ao meu emprego mesmo Que eu farei de trabalhar depois que eu tive minha filha E não vou conseguir mais voltar Eu sempre tive essa necessidade, né? De ser independente Eu acho que é isso Ah, tá Deve ser isso Parece uma coisa assim que trava você É, é isso mesmo Sabe? Começa a pensar nesse trabalho que você passou Agradecendo Foi um fim de um ciclo Acabou Sua filha chegou na hora certa Porque ela também capta isso Poxa, eu tô prejudicando a minha mãe Nossa, eu sou uma pedra na vida da minha mãe Os seus pensamentos são canalizados por essa criança Né? Entendi Quantos aninhos tem sua filha? Nove Vai sair dois mês que vem Exatamente Tem um poder muito grande Ela é intuitiva Ela sente as coisas Tá? Ela é maravilhosa Ela é Uma bênção de Deus É verdade E o pai dela? Porque eu vejo uma situação entre você, ela e o pai O que que houve? Ah, a gente vive muito bem, graças a Deus Agora a gente tá um pouco na dúvida Porque talvez ele tenha uma oportunidade fora E a gente tá nessa Melhor pra gente Melhor não Mas a gente vive muito bem, graças a Deus Sim, mas ele tá preocupado com o negócio do trabalho? O que que houve lá? Então, é essa oportunidade Se vai pra fora trabalhar no exterior Ou se fica Nossa, ele tem que pegar com as duas mãos E fazer as malas Não pensar Não olhar pra trás Mesmo porque você vai dar uma qualidade de vida melhor pra sua filha Sério Então, é melhor aí E chegando lá E chegando lá, Vanessa Deus vai preparar uma porta de trabalho pra você Ai, Mari Vai fora Sabe? Não pense em ficar Porque finalizou o seu ciclo Tá? Entendi E eu vejo você Assim, angustiada Pensando no amanhã Não fica, não A resposta, assim, que eu sinto É... Do meu coração pra você é assim Ela tem que ir embora Porque lá tem uma porta aberta de trabalho Ela vai dar... Ela vai... A filha dela vai ter uma qualidade de vida Que aqui não tem Ela não conseguiria dar E vai dar tudo certo Vai ser, assim, em três meses Que vocês vão viver lá Meio assim Tô fora da minha casa Tô fora da minha caixinha Sabe? Sim Mas depois... Nossa, vocês vão se dar muito bem Vão se arrepender de não ter ido antes Ai, Mari Sério E mesmo porque o seu marido já vai empregado Isso Não se preocupe Vá, arruma suas malas Já começa a desprender dessas coisas Que você fica muito presa A objeto, a coisas Vai vendendo Já vai armazenando Já vai fazendo suas malas Fala Eu crio a venda de tudo que eu tenho Já me vejo naquele país Eu já me vejo morando lá fora Tá bom? Amém, Mari Muito obrigada pelas suas palavras Deus te abençoe muito Amém Obrigada Vibe Mundial FN A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FN